A CIDADE NO BRASIL Keino, quanto tempo, hein? Quer dizer alguma coisa, Black? Só a Deus. A CIDADE NO BRASIL Round two, fight! Outro 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 Parece gostoso. Final round, fight! Finish him! Fatality. Aaron Black wins! Você desperdiça seu potencial. Não tem ninguém melhor nesse trampo que eu. O melhor a serviço do mal, Aaron Black. Round 1, fight! Abreu! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FANISH HIM! FATALITY! Eren Black WINS!